Música E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje eu vou aprender como é que você pode remover o ruído de um áudio seu através do programa Alda City É o seguinte pessoal, lembrando que esse programa ele é gratuito, beleza, você pode encontrar na internet Eu não vou deixar o link pra baixar porque você pode encontrar em vários sites diferentes e cada um tem um jeito diferente de baixar, entendeu? Mas enfim, se você tiver o Alda City e você tá gravando um áudio, gravando uma música, gravando qualquer coisa Você pode remover o ruído, é claro que não 100%, não da melhor forma possível, mas de uma forma boa Como é que eu faço? Primeiramente, vamos lá, digamos que eu vou gravar aqui um áudio Assim, lembrando que o microfone, ele em si, não tem tanto áudio, entendeu? Pra você ver que é esse que eu tô falando, mas se você ficar calado Ele tem um ruído, entendeu? Então vou pausar aqui, ó Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, mas Eu vou tocar aqui pra vocês escutarem E vou até aumentar um pouquinho o ruído pra vocês escutarem melhor, entendeu? Então até pra aumentar, vou fazer o que? Vou aumentar aqui em efeitos, amplificar E vou colocar aqui em efeitos, bicho, Mario, fica muito alto, mas olha só Pronto, tá esse ruído aí Como é que eu removo, Drac? Vamos lá, primeiramente, pessoal Quando você for gravar, o ideal é que você passe uns 3 a 5 segundos em silêncio Exatamente Você vai passar um tempinho em silêncio Pra depois gravar o que você quer, entendeu? Então toda vez que você for gravar alguma coisa Fique calado, não faça nenhum barulho ao redor Durante 5 segundos, aproximadamente E depois você pode gravar Então eu vou fazer isso agora Pronto, eu estou aqui gravando um vídeo do canal Drac Dutorial Pronto, eu falei baixo porque Eu vou amplificar esse volume aqui Pra vocês terem uma noção mais ou menos De como tá esse áudio, entendeu? Então, vamos lá Eu vou fazer o que? Vou vir aqui Aí eu vou amplificar do mesmo Cadê, cadê, cadê Efeitos Eita, botão errado Vou aqui em cima em efeitos Amplificar Cadê? E vou colocar em ok E aí, se eu der play Pronto, eu estou aqui gravando um vídeo do canal Pronto E aí, como é que eu removo? Primeira coisa, eu vou selecionar essa parte em silêncio Pronto Selecionei essa parte em silêncio Aí eu vou lá em cima em efeitos Depois de efeitos, pessoal Aqui vai ter, ó Redução de ruído Olha só que legal Até dar o zoom aqui, ó Redução de ruído Cliquei em redução de ruído Aqui, primeiro passo Você vai ter que obter o perfil de ruído Que no caso é Como eu selecionei essa parte em silêncio Eu vou clicar em obter perfil de ruído Pronto Obtive o perfil de ruído Agora é só você selecionar toda a faixa Sim Eu vou selecionar tudo Que eu gravei E aí eu vou colocar em efeitos de novo Redução de ruído de novo E agora aqui É só deixar a mágica acontecer Olha só Então eu vou clicar em ok E pronto Ele vai remover É claro que não É como eu falei Não é da melhor forma possível Mas ele vai remover o suficiente Para poder a gente ter uma noção Como é que ficou Pronto, ó Pensei que o ruído está bem menor Pronto Eu estou aqui gravando Um vídeo do canal Drag Tutoriais Pronto, olha só É claro que eu posso deixar Com que ele fique mais sensível ainda Como? Como eu já obtive o perfil de ruído Eu só venho aqui Redução de ruído de novo Aqui tem sensibilidade Eu posso aumentar Para 10, por exemplo Redição em decibéis Eu posso aumentar Para 20, por exemplo Aí olha só Como é que vai ficar Aí o ruído vai ficar menor ainda Se liga só Pronto Eu estou aqui gravando Um vídeo do canal Drag Tutoriais Olha só E lembrando, galera Porque Quanto mais sensível E quanto mais você for Diminuir o volume Desse ruído Mais vai dar uns bugadazinhas Aqui no som da sua voz Entendeu? Então lembrando Quanto mais reduzir o ruído Pior pode ficar a qualidade Então Tá aí, pessoal Essa aqui é a dica De como remover o ruído No Alda City Eu já fiz esse vídeo aqui Há muito tempo atrás Acho que há quase 8 anos atrás Mas estou refazendo A poder A pessoa ficar mais atualizada Então Qualquer dúvida Pergunta e comentários Se gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo E obviamente É só se inscrever no canal Para poder acompanhar Mais dicas como esta Então Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E Falou Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos Semelhantes a este Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal Drac Tutoriais Vejo você na próxima Até mais